Chupa! Urubu! Fudeu! Cuidado tá fudido! Tchau! Pode ir? Começando mais um Mesa ouvir verde Hoje a gente tem aqui do nosso lado E no Pepe E aqui no nosso canto esquerdo Bruno Qual que é? Bruno Salles Para quem não conhece o Bruno Salles Comenta em todos os posts que tem lá Mas é isso aí Acabamos de... Ele trabalhou externamente Ele faz as notícias de filme O Bruno me suga Sem cortar as câmeras Então, vamos lá Estamos gravando hoje e domingo mesmo Logo depois do jogo Agora são sete e meia por aí E o Palmeiras é um ótimo resultado É, importante porque Rodada passada meio que cagou no pau É, rodada passada Cagou no pau O Flamengo teve todo aquele buchicho do jogo Contra o Fluminense E hoje a rodada foi perfeita Porque o Palmeiras ganhou Abriu 4 pontos Eu acho que é a maior vantagem Desde que ele está ali Não, já abriu 4 já Outras oportunidades Mas faltando 8 jogos Eu acho que agora está muito bem Muito melhor E o Palmeiras ganhou O Flamengo perdeu E o Atlético perdeu 3 a 2 3 a 2 Então assim, a rodada foi perfeita O Palmeiras abriu essa gordurinha Agora nessa reta final Agora vai vir jogos difíceis Então eu acho que é bem importante Ter esse espacinho assim Pro erro Se o Palmeiras vier Dar uma tropeçada Tem uma gordurinha Então eu acho que é importante E você, o que achou desse jogo aí? Eu achei Achei que não jogou bem Mas deu pro gasto Eu acho que o Palmeiras Hoje está mais preocupado Em não tomar um gol E não com o risco De perder o jogo Do que Pra tentar Lá na frente resolver Tentar aos poucos Não ir desesperadamente E acho que está certo Apesar do jogo ficar mais chato Mas jogou Jogou pro gasto Como você disse O Palmeiras jogou ali Porque contra o Contra o Contra o Cruzeiro É, contra o Cruzeiro Jogou mal também, né? A gente não falou sobre o jogo É que assim, né? Quando você é líder É normal os times Que vão enfrentar o líder Estudar ele mais Então assim Hoje em dia Todos os times Sabem como o Palmeiras joga Por isso que o Cuca Está tentando Sempre dar uma mudada Tipo que ninguém espera Hoje ele colocou o Jean, né? E hoje Hoje ele colocou o Jean no meio, né? Acho que a primeira vez E deu certo O Fabiano Acho que a grande preocupação De todo torcedor É que o Fabiano É meio tcheléu assim, né? Até que pegar no tranco demora Mas hoje ele foi bom Foi bem Não fez nada de mal Marcou bem Sempre apareceu ali no ataque Quando precisou E quem decidiu foi o Jean O jogador Que todos os times que ele passou Ele tinha esse gol Aliás, acho que o Palmeiras Era uma das maiores vítimas dele Sim Era jogar contra o Jean E ia tomar o gol dele E hoje aí Ele fez o gol de pênalti Fez o gol de fora da área Dois gols, tomou bem? Foi bem Apesar que o Palmeiras Foi fraco Eu acho que realmente Caiu o rendimento no final O GDS também está muito sumido A gente teve muita falta do Dudu Está muito sumido Muito sumido Gabriel Jesus, não sei o que aconteceu Está mal Não dá para ficar tapando o sol com a peneira Ele está jogando mal, mano Não tem o que falar O pênalti Não foi pênalti, mano É a minha opinião Não foi Eu acho que foi pênalti sim É discutível Mas eu não achei que foi para tudo isso Mas de qualquer forma Está jogando mal Está tendo chance e não está fazendo Enfim É uma fase final Que não pode ter esses vacilos Então vai ver como Inclusive se o juiz pudesse Aquele pênalti Que foi pênalti do Egidio Em cima do Rafael Do Rafael Como é que era o nome? Não lembro Rafael Silva Mas... Eu acho que... Deu para jogar o Gasto É, jogou com o Gasto Ganhou Aí o Jailson, né Falhou Deu uma falhadinha leve, né Falhou Saiu errado, mas foi a primeira falha dele também É, mas eu acho que é bem o que o Alexandro falou, né Eu acho que agora é... Eles não querem dar show Se ele ganhar, velho Tipo, eu prefiro que o time ganhe de 1 a 0 Fazer todos os jogos até o final Sem dar show Jogando feio Mas... Sendo campeão Do que... For lá... Jogar... Calcanhar... Toca e pá... E tomar os dois... Tomar os dois, três gols Então mano, continua assim Eu acho que o que tá faltando é entrar um cara no segundo tempo ali Que ele possa mudar o jogo e decidir É onde colocou o Alione, né Não fez nada É, não fez nada na verdade Assim, é... Tá complicado ser o público Porque ele olha no banco e ele vê Rafa Morto Que só escuta a música e não consegue jogar Tem o Alexander que tá... Tá mal, né Tá mais ou menos... O Aroco Não sei lá o que aconteceu com ele O Alione É o Alione Acho que é a única Argentina É, o Alione Não tem raça Ele ia colocar o... Barion, né Ia colocar o Barion Mas ele diz que desistiu no meio do tempo Deu uma asqueada na cabeça O Cuco falou Meu Deus Agora eu queria saber por que do lado ele para de colocar o Eric e o Leandro Pereira Tipo, ele para... Esquece Esquece Tipo, ele não sabe o que tá acontecendo com eles Eles não são craques mas eles entravam É, o Eric vinha todo jogo titular, né Sim E aí acabou tirando o Eric Quando o Gabriel tava na seleção mais, né É... É verdade, é Mas enfim, agora até já falando sobre esse jogo O Gabriel Jesus tomou outra amarela, né De novo É, tá fora do próximo jogo contra esporte, né Tá complicada porque você é um cara importante A gente precisa de você E você sabe que a juizada tá de olho em você Você vai lá e reclama Todo jogo, todo jogo tomou amarela, velho Calma Não, não consigo ficar no calmo Porra, velho Parece que ele tá pedindo cartão, velho Então ele não joga contra esporte, que é domingo, né Mas no meio da semana aí Agora a gente vai passando pra Copa do Brasil Palmeiras e Grêmio Decisão O Grêmio que vai jogar com o time titular na quarta Mas hoje, né A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado E vai ter que jogar com o time reserva hoje o Grêmio Hoje tá jogando agora Tá jogando agora Essa rodada enfrenta o Santos Eles foram com todo o time reserva É E o Palmeiras, não sei se vai colocar o time em reserva Ou o que vocês acham? O que vocês acham? O time em reserva ou o time... Sinceramente... Ele tem feito um esquema assim De passar pelo médico E avaliar tipo A condição física dos jogadores Cara, se fizer o teste E ver que o cara não tá de boa Pode jogar, mano É decisão Se o Palmeiras ganhar três jogos Nessa Copa do Brasil Tá na final, velho Tá ligado? Tipo assim, tudo bem Todo mundo quer saber do brasileiro E eu acho certo Mas dá pra dar uma mesclada Tipo, pega o time titular E tira umas peças assim Que tão mais cansadas E um outro time, né Não precisa ir com toda reserva Nem todo titular, tá ligado? Sim Mas é uma decisão De qualquer forma Eu acho que é importante Parece que já vendeu mais de vinte e três mil ingressos É, então é quarta-feira, né Nove e quarenta e cinco Anuário do Parque É uma decisão, cara Vamos ver como vai tá o gramado, né Porque foram dois shows seguidos aí Pois é Eu acho que não vai tá ruim, não Será? Acho Acho que não vai tá ruim Mas se vocês iriam com o time titular e o reserva? Ah, dentro daquele gramado de Londrina lá Que foi contra o América Nada parecido, né Bem, o que vocês acham? É, eu acho que o Palmeiras vai com o time titular E você? Eu acho que não é um mistinho aí também Sim Não vai levar os principais aí Dar um descansinho talvez Sim Mas eu acho que é um jogo importante Lógico Todo torcedor quer ganhar brasileiro Mas é difícil você ver o Palmeiras jogar e torcer tipo pra perder, tá ligado? Tem gente que fala Ah, perde de propósito pra focar no brasileiro Mano, não Desculpa, velho Você torcedor do Palmeiras Você não pode pedir pra sair de um campeonato desse Então eu acho que tem que jogar Tem condição de ganhar e Tota o pau, né Então Provável Escalação aí dá pra fazer uma provável escalação, velho? É, na verdade É difícil É difícil de falar É difícil de falar É muito difícil você dar uma possível escalação Porque o Cuca gosta muito de surpreender Sim Quando você menos espera ele faz alguma coisa que você nem imagina, tá ligado? Mas eu acho que esse jogo tinha que dar uma misturada no time titular Colocar alguns jogadores até pra dar uma chance E também pra poupar um pouco aqueles que estão mais desgastados Sim Então eu acho que eu vou dar a minha provável escalação Jailson, Fabiano, Nina e Edu Dracena Porque já pra treinar, porque o Vitor Hugo não joga o próximo jogo Talvez até pra colocar... Ele tá fora mesmo Tá fora Ah não Tô brisando É o Dudu Aliás, é o Gabriel Jesus Gabriel Jesus Gabriel Jesus Gabriel Jesus Vitor Hugo joga Vitor Hugo joga Enfim, Edu Dracena e Vitor Hugo É... Lateral esquerdo pode ser o Zé Roberto No meio o Gabriel Aí tem que ver o Tietchê e Moisés como tá É difícil, é difícil É difícil Porque é foda Mas aí eu colocava o Tietchê, o Cleiton Xavier Eu poupava o Moisés É... Roger Guedes Dudu E Leandro Pereira Tirar pro Gabriel Jesus também Que tá pra dar uma descansinha no menino, né? Que ele dá? Ah É, mano, ele botava pra jogar Não, tem que botar porque domingo ele não joga É... Mas mano, tem que testar os outros caras também, velho Gabriel Jesus também, mano Sei claro Eu acho que tem que utilizar uns reservas Porque nesse final de campeonato Alguém sempre acaba surpreendendo ali Pode até ajudar no campeonato brasileiro, né? Exatamente Então eu acho que válido E acho que o Cuca vai utilizar dos reservas sim Eu acho que ela é uma boa ideia Mas ele vai mesclar, né? Mesclar, né? Só reserva não tem condição É, não dá Se colocar aquele time que jogou Eu não lembro agora Eu tô lembrando Lembrando aqui Que o jogo tá 2 a 1 pra eles, né? Tipo, a gente já entra na obrigação de fazer um gol Tem que entrar pra fazer um gol Não é aquele jogo Ah, fez o gol Não, tem que fazer gol Porque erra o gol fora de casa Tem que entrar e botar pra fuder 1 a 0 É o resultado nosso O empate é deles Então já eles vão vir bem mais fechado do que já era o normal Então o Palmeiras tem que sair pro jogo pra fazer o gol Então eu acho que seria uma boa colocar alguns jogadores Como é o caso do Alione O Barros Que não tá tendo chance Seria uma boa pra ver O Leandro O Alexanis O Eric O Eric O Fabricio O Palmeiras tem uma molecada aqui Dá pra colocar aí Pra até dar uma testada Pra ver se pode ser importante pro final da... Da final do Brasileiro Então eu acho que é um jogo que... Vamos lá A gente separou aqui Vamos separar na hora umas perguntas, né Pepe? Isso No último vídeo A gente sempre pede pra galera que assiste a gente aí A mandar pergunta pra gente responder no ar É... Então vamos lá Vamos procurar uma aqui Bom O Pedro HC Ele mandou Vocês acham que o Palmeiras deve largar de mão a Copa do Brasil Ou tentar alguma coisa também? É o que a gente tava falando Eu acho que... Largar a mão, cara É de Palmeiras, velho É time grande É difícil falar Vamos perder Não, tem que jogar O Palmeiras tem elenco pra isso E eu acho que dá pra tentar também, tá ligado? Não, eu acho que se você chegar aí e perguntar pra eles Eu acho que eles querem jogar Ótimo Eu acho que quer ser campeão nas duas Eu acho Antigamente você via, sei lá Vários times aí fazer dobradinha Ganhar três temporadas no mesmo ano E hoje não Até por isso Porque como abrir mão de um pra focar no outro Antigamente não tinha isso, tá ligado? Mano, dá pra ganhar Nada Acho que o Palmeiras tem elenco pra chegar nas duas competições E seria, porra, seria lindo ganhar os dois, tá ligado? Seria muito bom ganhar logo o Brasileiro e a Copa do Brasil E aí a Libertadores ano que vem, né? Sim Bom, vamos lá Vamos procurar mais um aqui Ó, o Ítalo Oliveira mandou Lucas Prato seria uma boa pro Palmeiras? Eu sim, eu acho que sim, né? É Com a saída do Gabriel Jesus, acho que abre um espaço aí, né? Então acho que provavelmente o Palmeiras vai pro mercado Já teve umas cogitações de Diego Tardelli, Rafael Sobis, Lucas Prato Até a chegada do Fred ele perdeu um pouco de espaço, né? Perdeu Então ele tá começando no banco, porra, é um atacante de seleção, velho Sim, seleção e marcou um puta golaço Ele é cheiro do Barcos, assim, é cheiro do Barcos Ele é cheiro do Barcos, aquele cara mais área, mas que jogou uma bola Seria uma boa contratação, o Ítalo E aí, procuramos mais um aqui? Vamos lá, vamos lá, mais um aqui Vamos lá É... Vocês acham... Paulo Henrique Piovesan Vocês acham que seria bom para o Palmeiras fazer uma pré-temporada no que vem na Europa? Quarente da Ana Carolina Piovesan Cara... É... Eu não sei se tem alguma vantagem você fazer uma pré-temporada fora do país Sinceramente Não, acho que é mais marketing Sim, para a marca Palmeiras é uma boa Mas eu acho que, cara, é a pior época para o jogador Porque eles treinam absurdamente em dois, três períodos, assim E já ficar longe da família todo esse tempo, sei lá, acho que não é legal Não, acho que não... Acho que não muda em nada, assim, fazer aqui e fazer fora É, se mudasse o Inter não tava onde tá, né? O Inter jogou na Flórida, né? É, então O Corinthians também tá podre E acho que já tá certo no próximo ano também Se não me engano Ó, tem uma pergunta aqui do Palmeiras, sim senhor Fala, o Palmeiras deve contratar quem para 2017? A gente tá pensando em fazer um vídeo aí único, assim, só pra falar de contratação, de especulação Vai sair daqui uns dias, então a gente vai responder essa pergunta aqui lá, pode ser? Pode ser Mas só pra deixar um gostinho aí, um cara que eu acho que seria legal é o Diego Tardelli, né? Eu acho que tá esquentando, já estão falando do Diego Tardelli faz tempo, o Cuca O Palmeiras vai dar Jesus, né? Eu acho que é bem a função dele ali O Palmeiras vai ter dinheiro pra contratar, então, pô, é uma letra de uma ideia Então vamos aqui rapidinho só falar o palpite aí pra quarta-feira Palmeiras e Grêmio Bom, o meu palpite é 2x1 e lá pros pênaltis o Jair Samway 2x1 Só o palpite aí pra eu 1x0 1x0? É, eu ia falar 2x1 nos pênaltis, mas aí vamos dar uma diferença Não, eu vou 2x0 o Palmeiras 2x0? Um no comecinho do jogo e o outro no comecinho do segundo tempo Seria muito bom, né? Então aí depois a gente vai, nesse meio, a gente vai fazer o jogo contra o Sport Então o Palmeiras é líder do Brasileiro, né? Com 64 pontos Graças a Deus E o Flamengo se senta, né? Isso E o Atlético Mineiro? Só senta, né? O Flamengo só senta 57 57, eu acho, né? É, o Atlético 57 Sim, sim 57 Enfim, agora vai vir aí rodadas complicadas Eu acho que o Palmeiras vai pegar o Santos agora fora O Palmeiras pega o Sport e o Santos e o Flamengo pega o Corinthians e o... O Corinthians e o Atlético Mineiro Cara, pro Flamengo é uma baita de uma pedreira Esse empate com o Flamengo e o Atlético vai ser ótimo pra gente Eu acho que é melhor até o Atlético ganhar O passo a passo a passo Até a imprensa começa a dar mais importância pro segundo e pro terceiro do que pra gente Cara, a verdade é que o Palmeiras tá 4 pontos no segundo colocado Só depende dele, não depende de mais ninguém Pode ainda perder um jogo que vai ter um ponto na frente Então assim, com calma Eu acho que o Palmeiras tá no caminho certo Também não adianta que nem o último jogo O Palmeiras não foi bem, concordo Eu também fiquei puto Mas cara, teve uma galera já xingando o Jair Já xingando o Tuka, xingando o Tuka pra Jesus Calma velho, a gente é líder há muito tempo 14 jogos que o Palmeiras não perde no campeonato Faz tempo que eu não vejo o Palmeiras inteiro É que o torcedor tá com aquele medo Tudo bem, mas eu acho que esse momento Pros jogadores também não é fácil A pressão de fora Então assim, a nossa ajuda vai fazer toda a diferença Como a gente sempre fez Eu acho que agora chegou o momento de apoiar cada vez mais Foi mal contra o Cruzeiro Mas eu acho que foi mal porque o Mano encaixa o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras Tanto no primeiro turno quanto no segundo E isso acaba acontecendo Tanto que aconteceu com o Flamengo hoje Perdeu do Inter Alguns vão tropeçar Quem for mais competente até o final já é campeão Eu acho que não só competência Mas eu acho que ter cabeça, tá ligado? Porque assim, cabeça no lugar Às vezes você vai e toma um gol Tipo, se desespera Ah, vamos perder a liderança Não sei o que Eu acho que o Puka ele tá se amendo aclamar o time Ele tá rodando o elenco Você vê, hoje ele colocou o Fabrício no finalzinho Talvez pra torcedora falar Ah, vai jogar só 5 minutos Mas pro cara Fala, bom, ele lembrou de mim Eu tô aqui Ele já ganhou o bicho do jogo 10 conto no... Então, ele tá rodando O Kuk ele é inteligente O servidor foi unido É sério? 10 conto 10 conto por jogo 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 muito, sabe? Assim, tipo, no meio não é certo. Mas, mas eu acho que como o futebol virou aí, meu, a galera não joga mais por amor na camisa, não tem mais aquela, né? É mais aquele bloco do dinheiro. Então, assim, eu acho que não tá ruim esse modo de produtividade, não. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando, que o nosso tempo tá acabando. Daqui a pouquinho, vem Ana Maria, mais você. O Vica. Vamos ficando aqui, ó. Renan Pepe. Sempre ligado, né? Sempre ligado. E nosso convidado Bruno Salles, que às vezes vai tá aqui com a gente também. Quando o Felipe também não vinha, o Felipe não veio, não sei por quê. A gente não tem que respeitar, né? Cabe aí, o profissional, né? Entendeu? Mas é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês. Globo, é isso aí. Chupa! Urubu! Se fudeu! O convidado tá fudindo. Cheguei, meu cheiro de queimado. Tchau! Convidado tá fudindo. Mano, olha que lindo. Eu tô gostando, né? Ó, que bom. Ei, vou gravar o mundo.